Fala aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais de aqui no canal e hoje galera eu tive aqui que chamar uns manitos, manitosos, mano, para a gente enfrentar um modo incêne, galera. Eu acho que é possível, mano, porque a gente tá aqui com 20 pessoas no modo trial, a gente vai no classic, né, no classic aqui, mano, tranquilão. Só que a gente vai no último mapa, no último modo, e como vocês sabem, no último modo, na última mapa, a gente perdeu demais, velho. A gente já deixou aqui o Nick copiado tudo certinho, velho, bora lá, falta 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Já vamos lá galera, bora, 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 já tô com o Nick copiado, o Void, galera, ele tem o Muzan, mais conhecido como Michael Jetson de Kimetsu Goiaba. Então a gente vai fazer meio que essa estratégia, beleza? A gente vai pegar e fazer isso, mano. Já bora aí galera, vamos doar antes de escolher a Wave, doa antes de escolher a Wave, galera. Tá, eu iniciei aqui, 700. Vai, pronto, já doei o meu dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, doa pro Void. Pronto, Void, já para de doar pro Void, já para de doar pro Void, já para, já para. Já tá, aí, boa galera, boa, demais, jogou demais, agora pode colocar personagem já. Vai, 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 isso, mano, a gente começou como, velho? Beleza, já tem um Muzan, hein, galera? Já tem um Muzan, oxi, oxi, que, que... Ó, mas o Muzan já tá cuidando, velho, rebenta Muzan, rebenta Muzan. Beleza, vai, 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 relaxa, que a gente tá de Muzan, mano. Quem que tem Muzan de início? Meu, olha o Aue do Muzan. Galera, coloca uma toga aqui atrás, ó. Coloca uma toga, quem tiver toga. Coloca aqui atrás, mano. Isso aí, agora, sabe quem que tem também, galera? O lendário, o mega lendário Muzan, o Gabriel Pardo, ó. Tá vendo ali, galera? O Gabriel Pardo, ó, mano. Meu amigo, já tá vindo um bicho mais que a peleita. Coloca uma toga, galera, é sério. Coloca uma toga, velho. Vai, 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 vai. Ó, X-Void, doa pro X-Void, ele vai ter mais um, mais um Muzan. Doa pro X-Void, vai, galera, vai, vai, vai. A gente vai fazendo assim, mano, vamos, 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 vamos. Doei, pronto, o X-Void já tem. Coloca lá, coloca ali atrás. Agora, galera, coloca uma toga aqui atrás. Ele não acha que vai matar, hein. Coloca um Spider-Man aqui também. Spider-Man vai ser muito útil. Boa, 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 isso, isso. Vamos jogar, galera, pro player, hein. Sabe quem que tem também? O Gabriel Pardo, velho. Precisava também, o Gabriel Pardo também tem, galera. Meu amigo precisava de uma toga aqui atrás. Eu acho que o bicho vai ficar com a vida vermelhinha, sabe? Vermelha fritante, velho. Que isso, mano. Meu amigo, qualquer coisa tem um bilhão de vida, né, velho? Calma, calma, calma. A gente precisa tirar só mais um pouco, galera. Só mais um pouco. Vai, vai, vai. Acho que a toga vai matar. A toga vai matar, hein, galera. Boa, boa, sensacional. Vai, galera. Agora tem mais gente que tem aqui. Beleza, vamos lá. Bora, galera. Bora, bora, mano. Quem puder aí não farmar, não farme, velho. Aí é bom, né, velho. Quem puder não farmar, não farme, velho. Porque, meu amigo, o negócio tá ficando como, velho. Bora, bora, galera. A gente tem que, pelo menos, sobreviver um pouco, né, velho. Que isso. É injustiça aqui do sobreviver um tiquinho, velho. Nossa, a toga não vai matar aqui atrás. Galera, a toga não vai matar. Coloca o Muzan. Coloca a toga, coloca o Muzan. Black Profit. Não. Boa. Nossa, nice, nice. Vai, galera. Calma. Mano, que jogo é esse, galera? Upa aí os Muzan. Galera, quem tiver Muzan, coloca aí o Muzan, mano. Bora, bora. Vamos fazer aqui um modo Brabulation, velho. Precisa de um Carnage, galera. Carnage aqui, senão o bicho passa muito rápido, velho. Muito rápido mesmo, ó. Já foi Carnage. Vai, assassina. Assassina. Aí, boa. Boa, boa, boa. Nossa, Adão. Adão. Adão, jogo. Adão. Venderam o Muzan. Ainda? Que isso? Não. Não pode ser o Muzan, velho. Ok. Bora, 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 bora. Vamos lá, velho. Ah, o que aconteceu aqui? Quem que é esse Sniper? Beleza. Bora, bora. Tá bom, tá bom, velho. Tá bom. Vai, vai, vai. Coloca Superman no 50º upgrade. Beleza. Eu trouxe Superman, hein. Eu trouxe Superman. Vai, galera. Vamos, vamos. Bola do Ultra, velho. Ultra Hardcore, velho. Beleza. Ah, deixa o Superman pra ficar strong, hein, galera. Não esquece. Porque aí ele fica atingindo de trás também, hein. Pra gente não perder essas vantagens Mega Blaster Hiperos, velho. Vai, 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 Toga. Boa, Toga. Mano, essa Toga é muito útil, galera. Que isso? Não dá pra brincar, não. Não dá pra brincar, velho. Que isso? O personagem é muito bom mesmo, mano. E pensa no bicho que corre rápido esses Attack on Titan, velho. Boa, galera. Vai, 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 vai. O Gabriel Pardo, mano. O Gabriel Pardo também tem Muzan, galera. Doa pro Gabriel Pardo ali, ó. Vou doar pro Gabriel Pardo. Meu irmão. Eu tô valido, mano. Dá nem pra doar pro Gabriel Pardo, velho. Dá nem pra doar, galera. Ó o bicho passando aqui com seus um trilhão de vida, velho. Bora, 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 bora. Deixa eu ver o que eu posso mais fazer pra ajudar, velho. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Vou colocar mais um Spider Meadows, velho. Beleza. Deixar ele focando strong, mano. Foi, galera. Coloca o Muzan urgente, velho. Não é possível. Não é possível que vamos ganhar, velho. Que isso? Coloca agora um trilhão de Muzan, velho. Tô usando. Armored Titan, mano. Um milhão e duzentos? Não, não, não. 120 mil. Ah, tá. Ah, bom, né, velho. Que isso, mano. Aí é pedir pra chorar, né, galera. Bora, bora. O que importa é o importante que a gente tá conseguindo segurar, hein, galera. Eu só não tô sentindo o meu Superman dar dano. Cadê meu Superman aqui, velho? Cadê o meu? Cadê o meu, velho? Cara, tô dando dano, velho. Tô ficando sem dinheiro. Foi, foi, foi. Boa, boa, boa. Bora, bora. Meu Superman tá aqui, velho. Eu vou farmar. Aí, oxi, oxi, oxi. Vou farmar aqui. Vocês estão farmando? Eu não tô farmando? Que isso, velho. Aqui, ó. Já coloquei os meus bem nesse lado mesmo, galera. Bora, bora. Ó, já deu mais dinheiro do que eu tinha, velho. Só aqui com os farms. É, foi tudo calculado, galera. Bora. Bora, bora. Vamos. Olha isso, galera. Que insano. A gente tá ganhando no modo insano. Olha que insano. A gente tá ganhando no modo no insano, velho. Aí é bom. Vai, 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 vai. Nossa, olha esse armoré de Titan, galera. Eu acho que eu vou... Dá até um medo, mano, desse bicho correndo aqui, velho. Que isso, galera. Cabooso. Ó o Tanilton, mano. O Tanilton e seus snaps. Beleza. Bora, bora. Tá, eu tô conseguindo aqui já dar uns evolve ali nas minhas tropas de farm. Aqui tá tranquilo, né, galera. Chega aqui e não clica, velho. Aqui chega já peidando, velho. E os Muzan, galera? E o Muzan? Como é que tá os Muzan aqui na frente? Tá. Tá bom, velho. O ruim do Muzan é que ele gasta demais, né, galera? Dinheiro. Opa, olha esse Muzan. Tá level 2, hein. Boa, Guilherme. O Guilherme também tem, mano. Tem uma galera gigante que tem aqui Muzan. Meu, o que que é isso? É a partida dos Mega God Lendário, velho. Eu peguei aqui no Void, ó. Sem querer, mano. De nada. Beleza. Tô brincando. Bora, bora, bora. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Ó o Clinho, zé. Que isso. Armored. Será que esse é o máximo, velho, do poder deles? Ou vai vir um bicho com 500 mil de vida, velho? Vai chegar um Titã Colossal aqui, velho. Isso aí, ó. Beleza. Vai, 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 galera. O importante, o que importa é que a gente tá arrebentando, velho. Os meninos não entendem nada, velho. Que isso. O Ademir. Vou mandar pro Ademir aqui, ó. Que a gente ganhou no Insane Mega Mod, velho. Que isso, velho. Olha isso, galera. Meu, tá muito bom mesmo, galera. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pular uns meus aqui, ó. Já foi. Beleza, galera. Agora sim. Deixa eu ver aqui os Muzan. Os Muzan tão dando um daninho aqui, ó. O Sr. Reding também tem Muzan, velho. Que isso aí. Eu fico triste, né, galera? Eu fico triste. Todo mundo tem Muzan, velho. O Pautanos. Beleza. Vamos ao Pautanos, né, velho? Que eu acho que provavelmente o Titã Colossal vai passar, né? Ele vai vir com 10 trilhões de vida, velho. Que isso, mano. Vai vir com muita vida mesmo. Upa um Muzan. Upa tudo, velho. Eu vou ficar doido. Não é pra upar tudo. Olha o tanto de Muzan que já tem aqui, velho. É 6 mil de dano, mano. Que isso. Os bichos já tão vindo. Feridaço, hein, galera. Não tão aguentando o poder. Poder. Bora, 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 bora. Vamos aqui. Vamos, vamos, vamos. Deixa o dano mais upgrade. Que isso, mano. Olha isso, velho. O Aquaman tá virando um novo melhor personagem, tá? Mais sorte que o Muzan, hein, galera. Olha, aqui você gasta menos, ele dá 4.500 de dano. Meu amigo, dá 4.500 de dano, hein, galera. Melhor que o Muzan, hein. Aí é bom. Bora, bora, bora. Deixa eu colocando mais, deixa eu colocando mais. É, mano, o importante é que é... É aqui os Aquamino, velho. Que isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais. Nossa, coloquei um Shazam, velho. Aí é bom, né, mano. Beleza, já coloquei todos os meus Aquamins no máximo, galera. Agora é só o Palmo usando os outros, velho. Bora, bora. Vamos dar tudo pro Void aqui, mano. De novo, vamos fazer isso. De novo, bora, galera. Bora. Void, upa aí o Muzan pro level máximo. Upa, um Muzan pro level máximo, velho. Upa, um Muzan. Upa, um Muzan, galera. Doa pro Void e pra ele ir pra um Muzan aqui, ó. Deu um Muzan aqui na frente. Level até level 3, galera. Mas já, já ele vai... Já, já vai ficar mais forte. Vai, upa, upa. Vai que eu tô dando dinheiro. Eu tô dando dinheiro, velho. Rebenta, rebenta. Ó, 4 upgrade já. Beleza, boa, boa, boa. Nossa, os bichos já não tão passando direito, velho, aqui na frente, hein. Os bichos já tão começando a sofrer. Deixa eu doar 3k agora, vai. Meu amigo, ó, os bichos já tão morrendo, velho. Não tá nem deixando. Vamos, upando, galera. Vai, 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 vai. 13 mil de dinheiro já. Beleza. Tamo indo, galera. Tamo indo. Boa, mano. Boa, galera. Vamos isso, hein, mano. Olha isso. Os bichos não tão nem passando, velho. Vamos lá, galera. Doa dinheiro para o Void, galera. Vamos, vamos, bora. Arrebenta. Aí, já tem dinheiro, Void. Upa pro level máximo. Boa, boa. Nossa, sensacional, hein. 26 mil de dano, velho. Galera, lembrando, o Void, ele tem uma tropa evoluída pra level 2, tá? Ele tem o Muzan level 2, tá? Pra quem não sabe, tem o Muzan Merge 2. Eu acho que vale muito a pena, galera, você upar o Muzan em Merge. Sabe por quê? O Muzan, ele dá muito dano. Ele dá 20 mil de dano. E sempre que upa, galera, ele, você dá Merge, ele dá 10% do dano a mais. E o Colossal vai morrer, mano. Que isso? Que isso, meus amigos. 10 mil de dano. 10 mil de dinheiro, não. 10 mil de dinheiro, praticamente. Meu amigo, a Jingle muito, velho. Muito obrigado a todo mundo que participou. É nóis, galera. Valeu, falou. E fui! E... 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 E...